Ela não suportava mais o soro do próprio filho. O colocou dentro do forno e ligou em 200 graus para se livrar do bebê. Mas jamais poderia imaginar o que aconteceria depois e como o destino a faria pagar por sua perversidade. Mas a pergunta que fica é, será que o bebê sobreviveu à atrocidade dessa mãe? No coração do centro da cidade, nas sombras reluzentes das construções imponentes, encontrava-se uma sombria figura feminina, Margot. Vestida com uma roupa deslumbrante que desmentia o amargor que lhe corroía por dentro, a mulher caminhava sem rumo, com um semblante emburrado e fervendo de ódio. Sob o tecido luxuoso de sua roupa, uma barriga falsa se destacava, um lembrete constante de uma maternidade que ela tanto desejava ter para segurar o marido milionário, mas que lhe era negada. Ela passou as mãos sobre a barriga e seu coração se enfurecia ao pensar na possibilidade de nunca ter seu próprio filho. Afinal, ele seria sua salvação. Seu esposo, Alejandro, estava super animado com a gravidez dela, mas jamais imaginaria que a Mocreia estava mentindo para ele. Ela já havia tentado de tudo. Médicos, remédios, tratamentos alternativos. Sempre escondido do homem, claro. Mas tudo se provou infrutífero. Enquanto vagueava com a mente turva por seus pensamentos sombrios, algo à distância lhe chamou a atenção. Margot parou e olhou para uma jovem moça que se encontrava sentada no meio fio. Uma moradora de rua. Porém, ela tinha uma coisa que a ricaça não tinha. Estava grávida. A sem teto, vestida com roupas desgastadas e muito sujas, tinha um ar de desespero. No entanto, ainda assim, havia um brilho inegável em seus olhos. O brilho de uma futura mãe. Naquele momento, uma ideia horrenda brotou na mente de Margot. Ela olhou para a garota e viu uma solução para o seu problema. Um plano maligno começou a se formar em sua mente. Olá, querida. Começou a milionária se aproximando, esboçando um sorriso que não chegava aos olhos. Você está bem? Vejo que está grávida. Sim, eu estou. Por quê? A moça respondeu com sua desconfiança refletida em seu tom. As ruas tinham lhe ensinado a ser cética, especialmente quando alguém muito bem vestido se aproximava. Margot soltou uma risada forçada e deu um passo para frente. Bem, sabe, o meu marido e eu estamos tentando ter um bebê há anos, só que sem sucesso. Então, assim que eu vi você, eu pensei. Talvez você possa nos ajudar. A garota perguntou como, mas sua expressão era de pura precaução. Nós, bem, pode parecer estranho, mas posso oferecer uma boa quantia em dinheiro pelo seu bebê. Falou a ordinária na lata. A moradora de rua se levantou e recuou horrorizada. Você está louca? Esse é meu filho. Eu jamais venderia o meu filho. O sorriso falso de Margot desapareceu, dando espaço para sua verdadeira face. É sério, garota. Disse tentando manter a compostura, apesar de já estar se irritando. Não é como se você pudesse oferecer a ele uma vida decente. Pense no futuro dele. Eu sou podre de rica. Posso dar para o seu bebê uma vida que você jamais sonharia. O que você vai fazer por ele, hein? Ensiná-lo a catar lata? Procurar comida no lixo? Meu filho será amado. E isso é mais do que o seu dinheiro pode dar. Agora sai do meu caminho. A jovem estava furiosa e saiu andando, deixando a cretina para trás. Margot a assistiu se afastar e uma onda de raiva e ódio a inundou. Essa cachorra! Eu vou conseguir aquele bebê. Custe o que custar. Aquele pirralho vai ser meu. Jurou para si mesma enquanto observava a sem teto desaparecer de vista. Ela estava determinada a conseguir o que queria, não importando o custo. As engrenagens em sua mente já estavam girando, elaborando um novo plano maligno para conseguir o que desejava. A Mocreia voltou para casa e lá estava seu marido, a aguardando. A verdade nua e crua era que Margot, apesar de ser uma mulher cuja beleza era capaz de despertar inveja em muitas, não era nem um pouco bonita por dentro, como aparentava. Criada em uma família que tinha até alguns recursos, vivia sob os caprichos de pais que lhe proporcionavam todas as regalias que uma menina de sua idade poderia sonhar. Ela era a princesinha deles, o centro do universo, o que a tornou uma mulher mimada e impiedosamente egoísta com o passar dos anos. Porém, seu pai estava envolvido com muitas situações fraudulentas, que era de onde vinha seu dinheiro. E quando ela tinha 18 anos, a fortuna da família desabou como um castelo de cartas, quando tudo veio à tona. Despojada de seus luxos e privilégios, Margot se viu diante de um abismo. Mas ao invés disso a fazer ser uma pessoa mais humilde, ela forjou a si mesma em uma caçadora obstinada. Disposta a fazer o que fosse necessário para retornar à vida luxuosa que uma vez conheceu. O destino sorriu para a mulher durante um leilão de arte, quando seus olhos verdes se cruzaram com os de Alejandro, um empresário próspero. Ele era o proprietário de uma empresa líder de mercado em produtos de limpeza e aromatizantes, acumulando riquezas além do imaginável. O contraste entre Alejandro e Margot era gritante. Ele era conhecido por sua gentileza, um verdadeiro cavaleiro que tratava todos com respeito, independentemente de sua classe social. Um comportamento que a interesseira via como fraqueza. Como pode alguém ser tão ingênuo? Margot pensava enquanto observava o homem tratando seus empregados com dignidade. Eles são apenas serviçais imundos, gente pobre. Mesmo assim, usando seus encantos e inteligência afiada, ela conseguiu se aproximar de Alejandro, atraindo-o para a teia de mentiras que estava tecendo. Se fez de boa moça, de humilde e de um coração enorme. Ele, por outro lado, foi capturado pela beleza física indiscutível dela e sua aparente doçura. No entanto, com o tempo, a máscara de Margot começou a rachar, revelando a mulher egoísta, manipuladora e completamente sem escrúpulos por baixo. Alejandro pensou bastante sobre ela e entendeu que estava cansado do modo arrogante e presunçoso de sua namorada. Ela não é a mulher com quem sonhei formar uma família. Ela tratava mal seus funcionários, vivia pedindo mais e mais dinheiro, mais limite em seus cartões de crédito e nem se dava o respeito de apresentá-lo como companheiro em suas festas. Ela queria apenas curtir uma vida de herdeira, cuja qual se achava no direito de ter. E quando o milionário estava prestes a acabar com tudo, Quando resolveu finalmente terminar o relacionamento, Margot jogou a cartada que garantiria seu lugar na vida luxuosa de Alejandro. Com lágrimas nos olhos e um sorriso malicioso escondido por trás do véu de tristeza, ela soltou. Amor, estou grávida. Essa simples frase incendiou o coração do empresário. Ele, que sempre sonhou em ter uma família e como já tinha 35 anos, decidiu dar a ela uma segunda chance. Então se casou com a pilantra. Porém, por trás da fachada de mãe em potencial, Margot escondia uma terrível verdade. A gravidez era uma mentira, uma farsa para prender Alejandro. E apesar das inúmeras tentativas, a golpista não conseguiu engravidar. A impossibilidade de ter filhos a assustou, acendendo um receio de perder sua fortuna. Perceba que ela não estava nem aí para a possibilidade de perder seu marido. Tinha medo era de perder seu dinheiro. Para manter o luxo e as mordomias, a desesperada Margot recorreu ao inimaginável. Ela decidiu continuar a farsa, usando uma barriga falsa para sustentar a mentira da gravidez. Além disso, a Mocreia estava ficando sem tempo e precisava pensar em alguma coisa, pois os meses estavam passando. E quando menos esperasse, o dia do tal nascimento chegaria. Então, depois que encontrou aquela moradora de rua, uma mulher magra com olhos verdes profundos, tão parecidos com os de Alejandro, e cabelos escuros e ondulados como os dele, uma chama de esperança se incendiou em sua mente perversa. No entanto, com a recusa veemente da mulher em vender a criança, a ordinária iria ter que se virar nos 30. Até porque Alejandro estava cada vez mais animado com a chegada do filho. E como ele sempre desejava sentir o calor da barriga de sua esposa, e Margot sempre inventava mil e uma desculpas para evitar seu toque, o milionário estava ficando um pouco incomodado e desconfiado. É um desconforto comum da gravidez, amor. Ela falava com um sorriso forçado. A médica me aconselhou a evitar o toque excessivo na barriga. A interesseira sentia o tempo escorrendo por entre seus dedos. Quando a pressão ficou insuportável, Margot tomou uma decisão macabra, mergulhando ainda mais profundamente em seu poço de desespero. Recorreu à ajuda de dois criminosos, pagando-lhes com as joias luxuosas que o empresário lhe havia dado e ordenou. Quero que me tragam o bebê da cretina imunda quando nascer. E se livrem dela. Ninguém vai sentir falta daquele pedaço de lixo mesmo. O pavor desceu como uma tempestade. A moradora de rua, que já estava sendo seguida há meses pelos capangas da víbora, foi sequestrada. Tirada de seu abrigo noturno com violência brutal. Seu grito de angústia ressoou na quietude da noite, mas foi ignorado pela cidade adormecida. Ela foi levada a um lugar inóspito e desumano, onde deu a luz em meio ao medo e à dor. O choro do bebê ecoou pelo espaço confinado, antes de ser sufocado pelos bandidos impiedosos. Eles arrancaram o pequenino dos braços da mãe, que só teve tempo de ver seu rostinho antes de ser separada dele. Não! Me devolva meu filho! Não! Gritou a pobrezinha, até sua avó sumir. Após o crime horrendo, a jovem, fraca por causa do parto, foi largada sob uma ponte escura, abandonada como se fosse nada. A fria realidade era que a golpista conseguiu o que queria. Como não poderia simplesmente aparecer com uma criança nos braços, ela disse ao marido que queria fazer o parto sozinha. Apenas ela e a parteira, na casa de campo deles que era bem afastada, alegando que seria mais saudável para o filho nascer em meio à natureza. Então, após recebê-lo dos capangas, a cretina voltou para sua mansão com o bebê roubado nos braços. Ah, meu filho! Como ele é lindo, amor! Alejandro comemorou com emoção ao ver o rosto de seu suposto bebezinho e se encheu de alegria, prometendo um futuro repleto de riquezas a ele e, claro, amor incondicional à sua esposa. A perversa, por sua vez, sorriu com satisfação. Eu consegui! E estava aliviada, pois agora teria a vida de luxo garantida para sempre. Enquanto isso, há sem teto, que se chamava Gabriele a propósito. A bandida não teve a decência nem de procurar saber o nome dela. Estava devastada, coitada. Mesmo assim, mesmo quase sem forças para ficar em pé, foi até uma delegacia para denunciar o crime. No entanto, em vez de compaixão e ajuda, ela encontrou indiferença e desprezo. As autoridades a trataram com condescendência, sugerindo que ela era apenas uma viciada, que nunca havia tido um filho. Ou pior, que havia trocado seu bebê por drogas. Sai daqui, mendiga! Vai caçar suas drogas pra lá! A gente tem mais o que fazer do que perder tempo com um trapo de gente que nem você! A recusa da polícia em ajudá-la fez com que um peso enorme caísse sobre seus ombros. Contudo, em meio à tristeza avassaladora, um fio de determinação se acendeu em seu coração. Gabriele prometeu a si mesma que encontraria seu bebê. Não importava o que custasse. A jovem tinha uma história tão complexa quanto sua situação atual, tadinha. Apesar de ser nova, bonita e inteligente, a vida nunca lhe havia sorrido. A moça era filha de moradores de rua que, infelizmente, morreram nas mesmas circunstâncias em que viviam. Ela cresceu nas ruas em meio à pobreza e à indiferença da sociedade. Apesar de ter lutado com todas as suas forças para sair daquela situação, o preconceito e o julgamento constante formavam uma barreira intransponível, a impedindo de conseguir qualquer coisa na vida. Sua gravidez não foi planejada. O pai do bebê, um viajante aleatório que disse à pobrezinha que era dono de vários imóveis e que iria tirá-la daquela situação, A enganou, prometendo amor e proteção, para depois desaparecer, obviamente. No entanto, apesar de todas as dificuldades, Gabriele amava a criança que carregava. Ela sonhava com uma vida melhor para o filho, uma vida que nunca teve. Ela iria fazer o impossível para poder fazer seu pequeno não ser um sem-teto. Mas agora, aquele sonho havia sido arrancado de seus braços. Eu vou encontrar você, meu amor. Murmurou ela para si mesma, olhando para o céu noturno. Não importa o que custe, eu prometo. E com essa promessa, a moça se armou de coragem e determinação para enfrentar o que viria pela frente. Então, os meses foram passando na majestosa mansão do magnata. A bruxa, já instalada em seu papel de mãe, desfrutava da abundância e riqueza ao seu redor. No entanto, logo as coisas começaram a se complicar para ela. Isso porque, em uma noite tranquila, os dois discutiam sobre a criação do menino. E Alejandro, com um sorriso sincero no rosto, comentou. Amor, acho que nesses primeiros meses, nós que devemos ser os únicos cuidando do nosso garotão. Eu não quero nenhuma babá aqui. Precisamos construir uma ligação forte com ele. O homem, então, prometeu que trabalharia durante o dia e passaria as noites cuidando do filho para revezar com sua esposa que vivia cansada. Margot, porém, tinha que passar os dias com o bebê. Uma tarefa que a estava consumindo. Ela odiava aquele ser com todas as fibras do seu corpo. Ela obeliscava quando chorava, sussurrava palavras de desprezo e gritava com o pequenino que era indefeso. Por que você não para de chorar, seu filho de cruz credo? Seu monstro! Igualzinho àquela imunda da sua mãe! A cretina bufava enquanto balançava o bebê furiosa em seus braços. À medida que os dias passavam, a raiva dentro dela crescia. Assim como seu ressentimento pelo pequenino. Como eu posso curtir a minha vida com essa coisa pendurada em mim? Pensou ela. Vou perder a minha juventude por causa dessa desgraça de criança que nem é minha. Foi então que uma ideia perversa e cruel surgiu em sua mente. Sim, ela mataria o bebê. Seu plano era colocá-lo no forno, ligar o gás e deixá-lo morrer intoxicado. Na sua mente diabólica e distorcida, ela já podia ver a cena. O pequeno corpo sem vida, ela chorando desconsoladamente, enquanto Alejandro, com o coração partido, tentava confortá-la. Ela manteria a fachada de mãe desolada, mas depois continuaria a desfrutar da vida luxuosa que tinha ao lado do marido. Aquele simples vislumbre lhe trouxe um sorriso sinistro. Afinal, o que seria uma minúscula tragédia em comparação ao prazer de uma vida sem restrições? Determinada a concretizar sua monstruosidade, Margot agarrou o bebê, que chorava desconsoladamente, e dirigiu-se à cozinha. Cala a boca! Você vai ver! Ela gritava, mas a pequena criatura em seus braços parecia inconsciente do perigo iminente que estava prestes a enfrentar. De frente para o grande forno, a maldade cintilava em seus olhos como a chama de um fogo selvagem. Ela murmurou uma última palavra de crueldade ao bebezinho indefeso. Você nunca deveria ter nascido, seu mendigo! Então a diaba abriu a porta do forno e colocou o suposto filho dentro dele. O choro do menininho ecoou no metal frio e enchia a cozinha de uma sinfonia grotesca. A cretina então girou o botão até 200 graus, deixando o gás inundar o espaço fechado. Fechou a porta do forno, deixando o bebê preso na escuridão. E um sorriso de satisfação desfigurou seu rosto enquanto ela contemplava sua obra. Só mais um passo até a minha vitória, pensou. Entretanto, nesse exato momento, aquela mulher abominável foi interrompida por um empurrão que a jogou no chão frio de mármore da cozinha. Surpresa e totalmente confusa, ela ergueu os olhos para ver o que tinha acontecido. E então... Lá estava ela, Gabriele. Aquela moradora de rua, parada bem na entrada. A moça, com seus olhos arregalados de terror, gritou e rapidamente abriu a porta do forno, puxando seu filho para fora, segurando-o com força em seus braços. Por um momento, o silêncio reinou na cozinha e apenas o choro do nenenzinho ecoava, enquanto as duas mulheres se encaravam, presas nesse terrível impasse. Você é louca, sua demônia! Você ia matar o meu filho! Berrou a jovem com os olhos inundados de lágrimas, não acreditando que, se não tivesse chegado bem na hora, seu bebê teria morrido de uma forma brutal. Acontece que a moradora de rua tinha guardado em sua memória a face da mulher rica que tentou comprar seu filho. A lembrança daquele rosto arrogante e desumano a fez desconfiar que, talvez, aquela mulher tivesse algo a ver com o sumiço de seu bebê. Então ela começou a vagar pelos bairros mais ricos, sempre procurando por aquela face. Depois de alguns meses, uma situação atraiu seu olhar. Era ela, a mocreia desgracenta daquele dia. A criança no carrinho chorava e a mulher mostrava uma expressão de ódio. Gabriele sentiu um nó no estômago. Aquele bebê era seu filho. Ela tinha certeza. Mas como resgatar seu pequeno sem chamar atenção? Resolveu, então, vigiar. Logo percebeu que a cretina ficava sozinha durante o dia e seria bem aí que iria pegar seu filho de volta. Entretanto, ela jamais poderia imaginar que, ao pular o muro e invadir a casa cuidadosamente, a víbora estaria tentando matar seu filho. Você é doente, sua cretina! Gabriele gritou, deixando seu filho de lado e partindo pra cima de Margot. As duas começaram a brigar e a sem teto desceu o cacete na ordinária. Porém, o marido chegou bem nessa hora pro almoço. O que tá acontecendo aqui? Ele berrou quando encontrou a esposa no chão toda machucada e a garota em cima dela, furiosa. Ela tá me atacando, amor! Ela quer tomar o nosso filho! A salafrária gritou, tentando se fazer de vítima. Alejandro tentou defendê-la, mas a moradora de rua o interrompeu. Olha aqui, cara! A sua esposa roubou meu filho! Você é louca, garota! Eu vou chamar a polícia se não for embora daqui agora! Disse o homem pegando o pequeno dos braços de Gabriele. Eu posso provar! Gritou a moradora de rua. E foi aí que o mundo daquele pobre pai desmoronou. Assim que Gabriele levantou a camisa e mostrou uma marca na barriga que lembrava um triângulo, o homem engoliu em seco. Seu filho tinha a mesma marca. Eu... Eu... Mas como? E foi aí que a jovem contou tudo. Exatamente tudo o que havia acontecido desde quando Margot a abordou tentando comprar seu bebê. A interesseira até tentou mentir e correu, querendo fugir quando viu que o milionário não acreditou na sua mentira. Mas o empresário, possesso de raiva, a imobilizou e a polícia foi chamada. Você vai apodrecer na cadeia por ter me enganado, Margot. Ele disse tremendo de ódio. E ela foi presa. Agora, Gabriele, com seu filho de volta, acabou recebendo uma oferta inesperada. Alejandro, emocionado com a força daquela mulher, lhe deu uma casa e um emprego em sua empresa. Pois como tinha se afeiçoado ao bebê como se fosse seu filho, não queria deixar de lhe dar toda a assistência possível e também ficar próximo dele. Ele passava todos os dias para ver o pequeno. E aos poucos se encantou com a jovem, que agora, vivendo em outras condições, parecia outra pessoa. Sua beleza não estava mais escondida em um manto de sofrimento e luta. Algum tempo depois, obviamente, eles se apaixonaram e construíram uma família de verdade. E mostraram que foi possível passar por cima de toda aquela maldade do passado. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela vai te surpreender e te emocionar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Te espero!